A paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Tomem assento, por favor. Está muito bom esse lugar, a presença de Deus é a real. E essa canção que foi falada, que o amor de Deus não falha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre virá. Nessa vida, irmão, tudo é passageiro. Os momentos bons devem ser aproveitados porque eles passam. Mas os momentos ruins, a gente não precisa ficar desesperado, porque eles também passam. É passageiro, tudo passa nessa vida. E essa canção vai dizer que o choro dura uma noite mais alegria. Uma noite, por mais escura que for, mas ela tem fim. E a qualquer momento, o sol brilha, trazendo luz, trazendo o dia. Que bom que estamos reunidos nessa noite, a noite do propósito. Você que está na sua casa, que está fazendo o seu propósito. Deus é o Deus de propósito. Sabe esse negócio assim, eu vivo por viver, eu estou por estar, para mim tanto fez, tanto faz, se der Deus, se não der, não deu. Essa visão, ela não é divina, não é de Deus. Porque Deus é um Deus de propósito. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. E eu tenho plena certeza que cada um dos senhores que aqui estão, só vieram a existência, porque há um plano de Deus na nossa vida. Há um propósito, há uma missão a cumprir. Deus tem um propósito com todos nós que aqui estamos. E a gente precisa entender o que Deus quer conosco. Porque às vezes a gente não consegue entender o que Deus quer. Qual o objetivo, o que Deus quer fazer através da minha vida. E tem um cara na Bíblia que eu sou fã, eu sou fã de Bartimeu. Bartimeu, a história dele está registrada também em Marcos, porque está registrada em Mateus também, em Lucas. Mas em Marcos, no capítulo 10 e no versículo de número 46, vai narrar a história de Bartimeu que desde criança, desde criança eu tenho certeza absoluta que você já ouviu várias vezes, várias vezes um pregador, uma canção, uma música, narrando a história de Bartimeu. Eu sempre quando eu leio, quando eu prego sobre Bartimeu, eu fico assim impressionado com a lição de vida que esse cara nos traz. Se a gente parar para ver a história, analisar a história de Bartimeu, é impressionante. E eu gosto que lá no versículo 48, o 10 e o 48 de Marcos, vai dizer assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Queridos, essas pessoas que quando você olha para ela, dentro de uma perspectiva humana, você já logo faz o seu julgamento, esse cara aqui nunca vai dar nada. Esse cidadão aqui, ele nunca vai chegar em lugar algum. O que você diria de um cara cego, mendigo, à beira de um caminho, mendigando, todos os dias da sua vida, à beira de uma estrada empoeirada, esperando que alguém passasse por ali, e tivesse pena daquele pobre e miserável, ele desse uma esmola, pegue aí uma esmola. O que você diria de um cara como esse? Dentro de uma visão humana, aonde dentro de uma perspectiva humana, o ser humano, ele vale, ele é avaliado por aquilo que ele tem, dentro de uma visão materialista. Se você tem muito, você vale muito. Se você tem um pouco, você vale pouco. Se você não tem nada, você não vale nada, absolutamente nada. Essa é a visão humana, materialista. O que que Bartimeu valia? Dentro da perspectiva humana, nada. Um cara, mendigo, à beira do caminho, que tinha apenas uma capa. Mas fica evidente que Bartimeu, um cego, filho de Timão, ele ainda tinha uma gota de esperança. Ele ainda acreditava em dias melhores. e tudo o que um ser humano possa ter de mais valioso é a esperança. Você pode perder tudo na sua vida. Você pode perder os seus amigos. Você pode perder o seu dinheiro. Você pode perder os seus bens mais valiosos. mas se você ainda tem esperança, a esperança lhe faz acreditar em dias melhores. Eu sempre digo uma coisa, se tem um ponto favorável para quem chegou no fundo de um túnel, é que ele tem convicção que mais para baixo ele não vai. Então ele precisa começar a subir. E ele consegue enxergar em meio a uma escuridão densa, uma faísca de esperança. Jamais um agricultor investiria na terra, na semente, se ele não tivesse esperança que daquela semente ela brotaria e dali ele poderia cultivar o fruto do seu trabalho. Esperança é tudo que um ser humano possa ter. E Bartimeu mesmo vivendo um momento caótico da sua vida, um momento desfavorável, um mendigo à beira de um caminho, humilhado por tudo e por todos, ele acreditava em uma oportunidade de Deus. E oportunidade é o momento de Deus na nossa vida. É o momento da virada. É o momento da transformação. É o momento que Deus chega para você e diz assim, a partir de hoje eu começo a escrever uma nova história na sua vida. Uma história de vitória, de um vencedor. Oportunidade Deus ele dá oportunidade a todos os homens. Outro dia eu estava falando aqui para os adolescentes não existe nenhum ser humano na terra, nenhum ser humano que tenha direito de reclamar da vida. Nenhum. Porque Deus dá oportunidade para todos os homens. A verdade é que existem pessoas que aproveitam as oportunidades de Deus na sua vida e existem pessoas que deixam as oportunidades passar e há um ditado popular que diz que oportunidades são como águas do rio que passam a oportunidade que Deus dá para nós hoje ela é única exclusiva para hoje e a oportunidade passada são oportunidades desperdiçadas e a gente acredita que virão outras oportunidades eu nunca me esqueço de uma história que eu ouvi ainda quando eu era jovem na igreja quando o pastor ministrava dois jovens dois jovens que foram criados com um pai alcoólatra dois meninos aquele pai chegava alcoolizado quase que todos os dias e batia nos seus filhos eles foram criados sem amor sem afeição por um pai agressivo por um pai alcoólatra que não sabia falar em nem passar amor para aquelas crianças que tinham que às vezes dormir na rua onde aqueles meninos cresceram se revoltou pela sua vida que ele viveu e ele foi viver no sumimundo das drogas o outro acreditou em dias melhores e ele tinha sonho de ser um advogado e a história diz que ele estudou e estudou e até que ele se formou um advogado e um dia um jornalista foi fazer uma matéria com os dois primeiro foi dentro daquela cadeia e perguntou assim pra ele por que que você optou por essa vida do submundo das drogas do crime da criminalidade e hoje você vive aqui nessa situação atrás das grades aí ele olhou pra aquele jornalista e disse assim claro meu pai meu pai era alcoólatra meu pai chegava todos os dias bêbado batia em nós você acha que eu seria uma outra pessoa a não ser um criminoso a não ser um drogado eu vivi uma vida sem amor nunca ninguém me ensinou o que amar o mesmo jornalista saiu dali de dentro daquela cadeia e foi dentro daquela dentro daquele escritório aonde estava aquele homem bem sucedido aquele advogado aquele bom profissional e perguntou assim pra ele por que que você escolheu essa vida de ser um advogado de ser uma pessoa do bem da sociedade ele olhou pra aquele jornalista e disse assim claro mano meu pai meu pai foi alcoólatra meu pai nunca ensinou pra nós o que é o amor meu pai chegava em casa bêbado alcoolizado batia em nós todas as noites você acha que eu seria um idiota em escolher a mesma vida do meu pai evidentemente que não Deus deu oportunidade pra ambos porém um aproveitou a oportunidade de Deus na sua vida ele abraçou a oportunidade ele se deu bem na vida enquanto que o outro deixou a oportunidade passar e ele ficou a vida inteira tentando justificar a sua irresponsabilidade culpando a sua criação pelo seu pai batimeu poderia viver a vida inteira culpando A, B e C porque ele estava naquela situação mas ele optou ele escolheu em abraçar a oportunidade de Deus na sua vida e era um dia que ele estava na beira daquele caminho e a Bíblia diz que ele ouviu porque ele era cego ele não poderia ver mas ele ouviu que Jesus Cristo estava se aproximando dele a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus eu tenho certeza absoluta que batimeu começou a pensar consigo hoje hoje é a grande oportunidade de Deus na minha vida hoje é o dia da grande virada de Deus na minha vida hoje é o dia da transformação de Deus na minha vida hoje é o dia que Deus vai mudar o curso da minha história e a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima ele começa a clamar queridos tudo começa a partir de um clamor você não imagina o poder que há no clamor clamar é mais do que orar orar é o seu diálogo cotidiano com Deus é a sua conversa com Deus é o seu dia a dia com Deus isso é oração a oração nos traz intimidade agora o clamor é o grito da alma é o grito do necessitado é o grito daquele que está literalmente com a corda no pescoço é o grito daquele que está no fundo do túnel é o grito daquele que olha para todos os lados ele não consegue ver nenhuma porta ele não consegue ver nenhum recurso e ele começa a gritar isso é clamor Jeremias vai dizer assim ou seja Deus fala na boca de Jeremias clama a mim grite por mim aleluia grite clame Deus está dizendo assim para alguém aqui nessa noite a sua situação é uma situação difícil a sua situação dentro da perspectiva humana é uma situação impossível mas Deus está dizendo assim clame crite deixe a sua alma clamar crite com todas as forças do seu coração você que ainda acredita você que ainda não perdeu a esperança você que ainda acredita que há um Deus do céu que há um Deus acima de tudo de todos Deus está dizendo assim crite por mim aí dentro desse quarto escuro que você está Deus está dizendo assim clame a mim grite-se a mim porque eu tenho resposta para o seu coração dentro de uma perspectiva humana ninguém tinha solução para o problema de Bartimeu as pessoas olhavam para Bartimeu e diziam a única coisa que eu posso dar para você seu miserável é uma moeda se contenta com isso mas chegou um momento que Bartimeu ele disse assim para si mesmo ele provou para você para ele mesmo eu não vou me contentar mais com moedas eu não vou me contentar mais com essa vida miserável que eu estou vivendo eu me levantarei e eu clamarei porque hoje é a grande oportunidade de Deus na minha vida e hoje é a oportunidade de Deus na sua vida oportunidade não é esse negócio que eu tenho que eu tenho na mão aqui isso aqui se chama microfone não é oportunidade oportunidade a cada manhã que Deus nos dá cada manhã que nós levantamos que nós respiramos que nós conseguimos ver o sol é oportunidade de Deus hoje é uma grande oportunidade de Deus na sua vida e Deus está dizendo assim aproveite a minha oportunidade e comece a clamar porque o clamor é o ponto de partida para uma grande virada de Deus na nossa vida se você concorda comigo diga amém clame às vezes a gente grita para todo mundo a gente encontra os nossos problemas para todo mundo e Deus está dizendo assim diga para mim aonde está a sua dor faça como Batimeu e Batimeu começa a dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim eu não suporto mais viver essa vida quantos dias na beira desse caminho sendo humilhado chorando sem ninguém por perto quantas noites Jesus filho de Davi tem misericórdia misericórdia essa palavra ela é tão profunda que é a junção de duas palavras misericórdia quer dizer a junção de cordial com miserável Batimeu está dizendo assim seja cordial com miserável se tem uma coisa que Deus não suporta é um coração sincero Batimeu reconheceu o seu momento de miséria se tem uma coisa se tem uma coisa que toca o coração de Deus é quando a gente reconhece que a gente é fraco que a gente não tem mais forças que a gente está no fundo de um túnel de um poço que a gente não consegue fazer mais nada quando a gente chega diz assim Senhor por favor se compadeça de um pobre miserável eu não consigo fazer mais nada sozinho ou o Espírito Santo de Deus e a Bíblia diz que Batimeu começa a aclamar começa a gritar agora presta atenção num detalhe a Bíblia diz que quando Batimeu começa a gritar muitos tentavam sufocar o grito de Batimeu calar a voz de Batimeu observe que até então Batimeu era um invisível até então ninguém via Batimeu até então enquanto ele estava naquela situação deplorável Batimeu não chamava atenção de ninguém mas quando Batimeu se levanta para aclamar ele desperta a atenção de muita gente e a Bíblia diz que muitos tentavam sufocar o grito de Batimeu não vão ser poucas as pessoas que vão tentar sufocar a sua voz que vão tentar sufocar o seu grito pessoas que nunca mais visitaram você pessoas que nunca mais ligaram para você pessoas que nunca mais perguntaram como você está quando elas ouvirem falar que você está cheio de esperança que você se levantou para aclamar que você está comprometido com o clamor essas pessoas aparecerão dizendo assim para você quem é você? você está pensando que o seu casamento tem mais jeito você está pensando que o seu filho tem mais jeito você está pensando que a sua família tem mais solução você está pensando que Jesus está olhando para você mano desista idiota olha quanto tempo olha a tua situação cara desista olha quantas campanhas você já fez quantas vezes você já subiu essas escadas quantas orações você já pediu desista são as vozes que vem de baixo que vão tentar calar o seu clamor o seu grito mas eu gosto de baixo e meu porque a bíblia diz que quanto mais eles tentavam calar a voz de baixo e meu mais alto ele gritava por isso que eu sou fã desse cara eu quando chegar lá no céu eu quero chegar e eu quero procurar batimeu onde é que está batimeu eu quero dar um abraço em batimeu eu quero tirar uma selfie com batimeu eu quero postar no meu instagram no meu facebook eu quero dizer assim cara como você me inspirou você é muito maluco você é muito louco batimeu cara você é corajoso demais você me inspirou muito porque meu irmão você não imagina o que esse cara nos ensina com essa lição o cara que aparentemente não serve pra nada mas um dia ele toma uma posição de vencedor é exatamente isso que Deus está esperando de nós o espírito santo está dizendo assim você sabe porque todo mundo passa por cima de você é porque você ainda não tomou o seu lugar é porque você está embaixo é porque você só sabe reclamar da vida você sabe porque todo mundo sufoca você é porque você ainda não tomou a posição que Deus quer que você tome é porque você ainda não se levantou mas o dia que você se levantar pra clamar a Deus ninguém vai conseguir sufocar o seu clamor ninguém bate-me eu estou dando um recado assim quanto mais você vocês tentar sufocar a minha voz mais alto eu vou gritar mais alto eu gritarei aleluia quanto mais vocês disserem que não é pra mim e pra igreja mais pra igreja eu irei quanto mais vocês disserem que não é pra me orar mais eu orarei não tente sufocar a minha voz agora preste atenção num detalhe a bíblia diz que Jesus para eu fico impressionado com Jesus o amor de Jesus ele para pro mendigo ele para pro cego ele para pro homem que ninguém para o criador dos céus e da terra ele para pro homem fedendo sujo maltrapilho sem dinheiro sem posição social que amor ousado é o amor de Jesus ele parou ele para pra você nessa noite ele para pra ouvir o seu clamor ele para pra ouvir o sussurro do seu coração ele para pra ouvir o seu desabafo Jesus para ele parou pra batimeu não importa se ninguém para pra você não importa se ninguém ouve você não importa se ninguém vê você o importante é que Deus está parado olhando em você ouvindo você de olho em você não importa a sua situação não importa o nível que você chegou não importa o mais profundo vale que você se encontra Jesus está parado pra você ele ouve o gemido do seu coração só Deus sabe como você adentrou nesse santuário nessa noite ele está ouvindo você agora é interessante que a Bíblia diz que quando Jesus para pra batimeu quem está entendendo diga a mim alguém cega pra batimeu sempre vai ter o enviado de Deus sempre presta atenção nesse detalhe Deus sempre vai enviar alguém não são muitas pessoas mas sempre vai ter alguém de Deus na sua vida e cega alguém pra batimeu e diz assim mano acredita se levanta tenha bom ânimo Jesus Cristo parou pra você ele ouviu o seu clamor ele está parado diante de você oh aleluias aí eu pergunto pra você qual a voz que você está ouvindo às vezes irmãos a gente vive uma vida inteira ouvindo a voz que tenta sufocar o nosso grito às vezes a gente prefere ouvir aquela voz satânica que diz assim pra você não tem mais jeito não tem mais solução desista cara tire a sua vida mas às vezes a gente não consegue ouvir aquele enviado de Deus que vem com uma palavra de Deus dizendo ao Senhor levanta-te tenha bom ânimo Jesus Cristo está te chamando Ele quer mudar Ele quer transformar a sua vida oh Espírito Santo de Deus tudo isso começa a partir de um clamor um clamor que é o grito da alma um clamor que parte de um coração desesperado e a Bíblia diz que Bartimeu se levanta Ele não só se levanta Ele dá um salto começou apaixonado por esse tipo de gente todo maltrapilho todo mal cheiroso todo empoeirado Ele dá um pulo e Ele vai seguindo em direção a Jesus e uma das partes que eu mais gosto é que a Bíblia diz que Ele lançando a sua capa Ele abrindo mão da sua capa aquela capa empoeirada parece que eu vejo Bartimeu pegando aquela capa Ele sacode aquela capa Ele beija aquela capa Ele parece que eu vejo ele se despedindo da sua capa porque aquela capa era tudo que Bartimeu tinha era aquela capa quando o sol estava forte aquela capa cobria Bartimeu quando a chuva caía até porque quase que não chovia mas aquela capa livrava ele da chuva do sereno do frio da noite aquela capa era amiga aquela capa ela ouvia ela era aquela que estava sempre com ele parece que vejo Bartimeu beijando a capa dizendo assim minha amiga muito obrigado de coração eu te agradeço por todo o tempo que você ficou comigo aqui só você para me suportar quantas noites quantos desabafos quantas vezes eu sorei eu vou ser sempre comigo aqui Bartimeu beija ela dobra ela faz um carinho bota ela bem bonitinha e Bartimeu diz assim nunca mais você vai me ver por aqui porque a partir de hoje a minha vida vai ser transformada a partir de hoje eu não preciso mais de você porque aquele homem que está parado na frente nossa ele vai mudar a história da minha vida isso é certeza isso é convicção ele não tinha a menor dúvida que Jesus Cristo iria mudar a história da sua vida fique em pé por favor Jesus está dizendo aqui essa noite grite a mim clame a mim suplique por mim seja seja sincero com Deus não tente maquiar as coisas com Deus se não está bem o seu casamento não diga para Deus que está bem diga que está péssimo se você vem à igreja e não consegue sentir nada não tente maquiar para Deus um culto perfeito diga para ele Senhor por que que eu não sinto nada se você não tem mais esperança se você não consegue acreditar em dias melhores diga assim Senhor eu não consigo acreditar mais as minhas forças se desvaneceram diga assim Senhor eu não suporto mais essa vida de viver a beira desse caminho sendo humilhado por todos uma vida inteira um casamento em ruínas diga assim Senhor eu não suporto mais essa família destruída aonde as brigas tem tomado conta do nosso lar diga assim Senhor eu não sinto mais prazer de estar dentro da minha casa de dormir no meu quarto diga pra ele mas diga assim Senhor hoje o meu coração grita por ti a minha alma clama diga assim Senhor ouça o sussurro do meu coração tenha misericórdia de mim diga assim Senhor pare por favor Pai eterno pare diante da minha situação transforme a minha vida diga assim Senhor assim como o bate meu foi transformado e se tornou um discípulo seu diga assim eu quero ser transformado por ti transforma a minha vida transforme o meu viver enquanto nós cantamos essa canção maravilhosa eu quero que você venha à frente você que ainda acredita no poder do clamor você que não suporta mais mas você quer gritar vem à frente vem ó Pai nós cremos que não existe impossível para ti diante do teu altar os teus filhos o Senhor conhece a situação de cada coração de cada vida que está diante do teu altar ó Pai quantos de meus que estão aqui que estão numa situação deplorável Pai pessoas que há muito tempo estão sofrendo sofrendo na sua vida amorosa pessoas que não tem mais prazer de viver pessoas que a vida não tem mais sentido Pai pessoas que não conseguem sentir mais alegria de viver que estão à beira de um caminho que estão sendo humilhadas mas que hoje elas decidiram gritar que hoje elas decidiram clamar que hoje elas tomaram uma posição de vitoriosos e hoje elas estão aqui de mãos levantadas ó Pai como vencedores de mão levantada está aqui esse exército todo ó Pai clamando assim ó Espírito Santo de Deus abra uma fenda no céu ó Deus abra as compotas do céu e ouça o nosso clamor ouça o grito da nossa alma ó Deus começa agora transforma a vida começa a mudar tu és o Deus impossível tu és o Deus impossível ó a nord o amén então o amén por amén escape as Legenda por Sônia Ruberti